Eu não acredito agora cheguei é que eu queria ter mesmo achar completa eu também quero ter as coisas completas estão é porque eu não sinto de coisas cara tem já fiz a missão para ter a o arco ao ar não a lanção E aí E aí Aproxima o lance é boa E aí 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 Vamos no mapa agora é assim Ok, você se qualificou mais mais do que esperamos, então vamos tentar construir essa posição durante a corrida Isto é um mapa não, agora não consigo pôr outra vez o mapa Isto mudou... Está a ver a sensação do mapa oficial? Eu estava neste mapa, depois por alguma razão o tapa fechou e abriu-me isto Ou tu aplicares alguma coisa, eu não sei Sim A chenching map confirm Ai á que te tirei, eu tô te consegui respira delas espielas e tu gostas de respira-me por cu Não mesmo por que tu ficas acerto Ah Cuuuuu É de ir ao no andar da esquerda e te chou caralho A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Ok, looks like the car ahead is trying to create a gap. He's running 4 revs. Maximum power. Oh, man. No. I shot the car. Oh, man. Oh, man. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí pode ir a uma luta. É, mas eu agora não faço. O que é que eu vou fazer agora que empresta-se? Eu vou ir ao final só para fazer se não consigo. Entendo que eu quero. Estou a desachar que faça um critico e isso eu já me tomo. Olha, não fez, mas eu só consigo. Está aqui um time trial, mas isto pode-se fazer depois. Ah, era o mesmo que tu querias matado outra vez. Ah, aponte a tua. Está aqui um. Então, marco-a que eu já vou aí ter. Então, deixa-me verificar estes desta ilha. Dá para marcar-as no mapa. Deixa eu desculpar. É, pode ser, é a mesma coisa. É, pode ser. É, pode ser. Congratulations, fifth place. Eu não estou de foto, já conheço este. Deixa cá ver isto. Ok. Isto demora muito a... Eu quero chegar. Ah, tá. Ah, deixa-me cá ver. Cá em cima. Oh. Challenge failed. Eu não queria mais challenge. Não é porque se fomos os dois até três. A sala ainda está aí. Ahhhhh. Havíamos isso muito mais depressa. Pumba está feita. Mas fazíamos no teu. Isto é entendendo porque temos que fazer todos... Não sei se... Não sei se é. Como é que era isto? Ah, no momento lá eu já foste lá. A ilha dos adeptos. No céu.